Eu sinto tanto a sua falta, não consigo mais viver Eu te quero mais que tudo, deixa ao menos te dizer Te dizer que eu te amo, no fundo do meu coração Te dizer minha verdade, te dizer minha razão De viver, de viver Venha amor pra mim, venha me dizer pra quem me machucar Só pra mim eu sofrer, vem, não faz assim Venha compaixão, vem pra dar um fim Nessa solidão Só pra mim eu sofrer, vem, não faz assim Venha compaixão, vem pra dar um fim Nessa solidão Eu sinto tanto a sua falta, não consigo mais viver Eu te quero mais que tudo, deixa ao menos te dizer Te dizer que eu te amo, no fundo do meu coração Te dizer minha metade, te dizer minha razão De viver, de viver Venha amor pra mim, venha me dizer pra quem me machucar Só pra mim eu sofrer, vem, não faz assim Venha compaixão, vem pra dar um fim Solta a voz da galera Vem a boca aqui Só pra mim eu sofrer, vem, não faz assim Venha compaixão, vem pra dar um fim Vem a voz pra mim, venha me dizer pra quem me machucar Só pra mim eu sofrer, vem, não faz assim Venha compaixão, vem pra dar um fim Nessa solidão Nessa solidão Nessa solidão Obrigado galera! Valeu!